Boa noite, Serra Talhada. Boa noite, Serra Talhada. Boa noite, boa noite. Que delícia, que bom, que emoção, que alegria a gente tem em voltar aqui nessa cidade linda, nesse terreiro sagrado que é esse canteiro, esse museu. Que bom a gente vir aqui. Serra Talhada é uma terra que a gente ama, que a gente tem um monte de amigo e amiga, uma terra que a gente sempre que pensa em projeto, como foi agora, esse projeto que a gente conseguiu pela lei de Paulo Gustavo, a gente é uma cidade que está no nosso roteiro, que a gente escolhe. E quando a gente vai combinar essa apresentação, onde seria esse lugar, imediatamente a gente disse, vamos fazer essa circulação lá em Serra Talhada, que negócio vai funcionar. Bora fazer lá, que é pra gente começar esse circuito de unir com o pé direito. E graças a Deus deu tudo certo, tudo bem, a gente tá aqui hoje. Então que prazer enorme em voltar aqui nessa terra cheia de talento, de gente querida. Fabiola é um caso a parte, é um amor que a gente tem, é uma figura do bem, do coração lindo, uma artista imensa, com voz absurda, o talento de Fabiola. Então a gente também teve essa soma desse show de hoje pra gente tá aqui, um show lindo que vocês puderam presenciar. Obrigada também, irmã, bora fazer mais coisas junto. Bora fazer mais esse abraço coletivo, que vão ver mulheres somando vozes pra gente. Nosso agradecimento imenso desde já, todo mundo que tá aqui hoje, né? A gente tinha brincado mais cedo, que hoje a gente queria muito trazer esse projeto pra cá, mas pelas datas, né, de reagem e demais, só dava pra trazer mesmo na quinta e na sexta. A gente não foi entendendo nada, agora é bom que fosse o final de semana, né, mas quando não dava certo, as datas tudo, pelas palmas do museu também, tudo cheio. E a gente disse, é, vamos fazer na quinta, mas na quinta só vai ter nós e o busco, é bom que a gente faz o ensaio. O mundo do repertório faz o ensaio, dá, organiza umas coisas, ele tava aqui abrindo o repertório, em vez de fazer o repertório do show. E aí, depois a gente pode passar nas coisas, mas eu acho que vai dar certo, vamos fazer o repertório na nossa circulação mesmo, que é o que é. E aí, isso aí, deram um prazer imenso em pilotar esse espaço daqui, a gente ficou bem surpresa por ser uma quinta feira e vocês estarem aqui. Obrigada mesmo por esse carinho, esse abraço mesmo com as cipionas que essa terra sempre tem. Hoje a gente teve uma entrevista numa rádio daqui e sempre é uma recepção linda, é sempre um carinho novo. Então a gente sabe que vocês tocam a cipirina nas rádios daqui, que ligam, que pedem, que continuem a ter que estar no meio da rua, tocam a cipirina, que tocam nos aniversários, coisas, mesmo assim a gente tá. Então, obrigada, por isso que chega pra gente, esse abraço chega pra gente. É uma terra realmente querida, que amada e todas as loas a gente gosta de entender. Inclusive, aqui a gente escolheu, né, pra ser nosso ponto de alargamento, é a nossa produtora, é a agência de criação e produção. Sou esse menino todo que tá com a gente aqui de boa, sempre apoiando, sempre circulando. Então já é o terceiro dia dos meninos e a gente entra com o time em Serra Talhadense, formando. E é um prazer imenso, é um prazer para o nosso primeiro também, que é tão tão bom assim. Um abraço pro pessoal do Lúbio do Norte, que está aqui hoje. Valeu demais, gente, pela presença. Ah, como o sertão é lindo numa noite engorada, quando o violeiro canta sentado na calçada, na voz do bar do matuto, a tanta brasilidade, que eu penso que a alma da terra encamou-se na saudade, pra vir cantar na garganta deste matuto viril, cuja face embraseada parece que foi pintada com tinta de pau-brasil. Ah, se eu nasci sertanejo, devo cantar meu torrão, devo cantar o que vejo na minha terra queimada, pois que a noite está molhada com as lágrimas da lua, que chora desesperada pra vir morar no sertão. A lua moça da praça, que nunca dançou um pagode, que nunca tocou cachaça nem com o meu carro de bode, que desconhece pamonha, que não sabe o que é canjica, que nunca tomou um banho no fundo da pica, que nunca andou a cavalo, que nunca dançou um coco, que nunca tocou viola, que nunca amou um caboclo. Quando visse a nossa festa, talvez dissesse, não era esta, o povo daqui é louco. Mas depois que algo visse, como um povo sertanejo, tem tanto afago, meguize, tem tanta brasilidade, tem tanta hospitalidade, tem tanta bondade, tanta... Deixaria o céu quem canta, aquele céu coro de anil, pra viver na terra santa, santa terra do Brasil. Roda Ciano Leite, vamos embora com a palavra.